Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader. Hoje é dia 2 de setembro de 2020, quinta-feira, são agora 9 horas e 34 minutinhos, estamos aqui na tela do mini dólar. O mini dólar já está rolando aí, o mercado já iniciou, vamos dar início aqui aos nossos estudos. Antes de mais nada, sejam todos aí bem-vindos, você que já nos acompanha, você que está chegando agora, seja aí muito bem-vindo ao canal, beleza? Antes da gente dar continuidade aqui, deixa eu pedir aí, como sempre, o seu likezinho para ajudar aqui o canal. O seu like é muito importante para nos ajudar aqui, beleza? Para continuar de pé, tá? E, além disso, você ajuda outra pessoa, porque o YouTube vai levar esse conteúdo aí para mais uma pessoa, beleza? Através do seu like e também do seu compartilhamento, se você puder, compartilhe nas redes sociais para ajudar o canal e ajudar outra pessoa, beleza? Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, selecionando também a opção de todas as notificações para que você receba as nossas postagens de estudos em trade diário aqui no canal, beleza? Bom, galera, então vamos lá. Hoje é Payroll, tá, galera? Hoje é Payroll, estranho, eu vi aqui a notícia aqui do Payroll que a plataforma avisou. Payroll, hoje é quinta-feira, normalmente Payroll é a primeira sexta-feira do mês, né? Não sei se amanhã é feriado lá nos Estados Unidos, alguma coisa, né? Mas achei estranho, mas hoje é Payroll, já tá rolando Payroll, tá, galera? Começa às 9h30 e o Payroll, para quem não sabe, ele começa a dar uma violinada para cima e para baixo, né? Dependendo das notícias aí lá do balanço de emprego dos Estados Unidos, né? Como eu já disse outras vezes aqui, o Payroll já foi mais frenético, né? Antigamente aí, né? Ficava assim o tempo todo, ó, violinando, né? Agora tá mais fraquinho, né? Olha só, ele começou aos 9h30, agora são 9h35, olha lá. Acho que essa aqui foi a notícia do Payroll, ó, bem fraquinho, né? Antigamente você não conseguia nem colocar uma aula, ele vinha aqui e vinha aqui no mesmo tempo, ó. Ficava assim, frenético, né? Mas beleza, vamos lá. Bom, pessoal, ontem a gente viu então que o dólar, ele, a gente fez esse estudo aqui do, caramba, do rompimento aqui desse canal, né, ó. Ele já, ele já havia rompido aqui, né, há dois dias atrás, né, rompeu, voltou para testar, tá? E ontem deu continuidade ao rompimento, né, testou aqui a resistência do rompimento do canal e voltou a cair, tá? E fez aqui, ó, é, um topo duplo, né, na verdade, um M, né, com um topo menor do que esse anterior, mas anteriormente ele também já tinha feito um outro M aqui com topo duplo, né, e tentou o rompimento aqui, então ficou brigando, né, aqui, ó, depois desse M, né, é, ficou brigando aqui há uns três dias, né, no rompimento aqui do canal, antes e depois do rompimento, ficou aqui numa congestão, ó, é, tentando romper o canal, certo? Então a gente já tinha visto esse topo duplo aqui, né, e ontem, anteontem, ele havia feito esse topo, esse outro topo aqui, formando a letra M que a gente viu também, tá, e vimos aqui essa congestão se formando, beleza? E ontem a gente pegou, então, a confirmação, né, desse, desse rompimento, né, essa força vendedora nascendo aqui, pegamos um trade bem legal, fizemos aqui 35 pontos, e ontem ele rompeu essa congestão, essa congestão que a gente tinha marcado aqui, olha, porrada dos vendedores ali, hein, galera? Ontem a gente viu essa congestão aqui, então, acontecendo, né, e no decorrer do dia, olha lá, ele rompeu a congestão, tá, olha só, rompeu a congestão ali, como que ele hoje fosse, e após o rompimento dela, olha lá onde é que ele veio, ó, justamente aqui nessa projeção da congestão, olha lá, show de bola, né? Ele veio aqui ontem, encerrou aqui ontem, e hoje ele já abriu, já veio aqui embaixo, olha lá, show de bola, né? E aonde ele veio aqui, ó, aonde ele segurou aqui, ó, hoje, né, na abertura do mercado, e ontem aqui também, ó, é nas regiões de suporte que a gente viu que ele poderia chegar caso ele conseguisse romper ali, tá, aqui, ó, esse primeiro, essa primeiro suporte, onde ele chegou ontem, segurou, foi justamente aqui, ó, lá, nesse suporte aqui que a gente viu ontem, tá vendo, ó, ó, que ele poderia chegar, que a gente estudou que são os próximos alvos que ele poderia chegar após o rompimento, tá, e também esse aqui é o próximo suporte, olha lá, e olha onde é que ele abriu e veio buscar hoje aqui, olha lá, exatamente ali, tá vendo, e tá tentando dar continuidade, então, a essa queda aí, tá, então, possivelmente o dólar pode conseguir chegar aqui nas mínimas aqui embaixo, tá, toda essa alta que ele fez aqui, ó, nesse canalzão de alta dias, né, semanas, após o rompimento, ele pode tentar chegar aqui nas mínimas, é, desse canal de alta aqui, tá, revertendo essa alta aí, beleza, e aqui, olha lá, vamos ver aqui, ó, aqui ele tá segurando aquele suporte ali ainda, né, ó, pelo que a gente vê, tá, ele tá segurando o suporte ali, já fez um teste aqui, ó, no suporte, ó, abriu aqui hoje, subiu, veio aqui e fechou o gap, o gap serviu como resistência aqui, olha lá, né, fez o raramizinho de baixo aqui nessa resistência, no fechamento do gap, volta a descer e tá testando aqui novamente o suporte aqui, ó, tá vendo, ó, é, a gente tem aqui também agora, ele tá testando esse suporte lá de trás que a gente acabou de ver ali, que lá atrás segurou e fez subir, tá, ele tá testando ali, testou uma vez, tá testando a segunda, ele pode subir um pouquinho aqui, né, e quando a gente olha aqui, galera, também, olha só, se a gente pegar esse rompimento aqui de ontem, ó, olha só, ele rompeu aqui, tá vendo, ó, né, beleza, ele rompeu aqui, deixa eu pegar uma ferramenta aqui que vai ficar melhor, pronto, então ele veio e rompeu aqui ontem, ó, tá, fez esse rompimento, fez essa queda aqui no rompimento dessa congestão, aí ele começou a zigue-zaguear, tá, e começou a fazer topos mais baixos que os anteriores, né, então a gente traça aqui esses topos, né, olha lá, traça esses topos aqui e também fez fundos mais baixos que os anteriores, né, olha lá, então a gente traça aqui esses fundos, tá vendo, ó, aí a gente vê que ele tá formando um canalzinho de baixo, nessa queda que ele fez ontem aqui após o rompimento, e junto com essa, com essa pernada aqui pra baixo aqui, mais índime, né, ele tá formando aqui, então, esse conjunto aqui, a nossa deriva de alta, tá, a deriva de alta, quando ele rompe aqui, né, ó, quando ele rompe aqui, ele pode vir buscar as máximas deriva, seria aqui, também, as máximas aqui pra cima, ele poderia vir buscar e testar esse rompimento aqui, tá, e às vezes chega até aqui em cima também, tá, depende muito aí, só, é, da força do mercado aí, no caso dos compradores, pra tentar fazer o mercado chegar ali, tá, então, após essa queda toda que ele fez aqui ontem, formando a deriva, ele tá testando esse suporte aqui de lá de trás que a gente viu, testou aqui agora uma vez, duas vezes, pode tentar subir aqui, tá, galera, pode tentar subir aqui, tá, vamos ver, o, olha lá, já deixou um pavio aqui, dois pavios, ó, um martelo, e tá querendo deixar outro pavio aqui, tá vendo, ó, nessa região de suporte que a gente viu lá atrás, tá vendo, ó, ó, nessa região de suporte, aqui atrás, olha lá, né, que ele segurou aqui, ó, opa, foi demais, em que ele havia segurado aqui, e fez o mercado explodir pra cima, ele tá testando aqui esse mesmo suporte, tá vendo, ó, ainda não conseguiu romper, tá, esse suporte aqui, então, a gente tem esse canalzinho de baixo, com essa quedazinha aqui formando a deriva após o rompimento aqui do ideal congestão, ele pode fazer um pullback aqui, e se ele conseguir romper esse canalzinho de baixo que a gente acabou de ver, tá, vamos traçar ele aqui, ó, é, ele pode buscar a máxima ali em cima e testar a resistência ali, né, vou traçar aqui o canalzinho de baixo aqui que ele fez, tá, ó, tá brigando ali, tá querendo deixar outro martelo, tá, vamos ver aqui no minuto, ó, no minuto, ó, vou entrar comprado, galera, comprei aqui, tá, no minuto ele tá segurando aqui, tá, fez padrão de Kendall pra alta, vou entrar comprado aqui, tá, ó, deixou aqui um rarame de alta, deixou esse martelão com esse super pavio que é uma defesa compradora, deixou esse outro Kendall aqui, comprador aqui, tá, é, se a gente pegar esses dois aqui, o corpo dele está deixando um piercing, vamos ver aqui, se ele vem aqui buscar o nosso álbum aqui, tá, tô comprado aqui, tá, nesse suporte, beleza, vamos ver aqui, então, se ele tem força pra subir ali, tá, ele pode vir aqui buscar aqui, ó, segurar aqui, depois voltar a cair, agora, se eu romper aquele canalzinho dos cinco minutos que a gente conseguiu, que a gente viu aqui, ó, né, que é o canal dessa deriva de alta que ele tá fazendo, tá, vou deixar a nossa alva aqui mais aqui, galera, ó, que é esse canalzinho de baixo que ele tá fazendo aqui, né, é, a nossa deriva de alta, se ele romper ele pra cima dela, ele pode buscar a máxima ali em cima, tá, vou marcar aqui esses fundos aqui que ele tá fazendo, ó, opa, vamos ver se ele vem ali buscar o nosso álbum, beleza, aqui no minuto ele também tá fazendo a derivazinha de alta, tá, galera, ó, tá fazendo a derivazinha de alta, ó, desceu aqui, fez uns fundos mais baixos aqui, fez uns topos mais baixos e rompeu a derivazinha, tá vendo, ó, tá fechando com o que ele fosse acima dela, tá, então, ele pode chegar aqui, pode possivelmente vir buscar o nosso alvo aqui, tá, e além disso, a gente tem aqui, ó, um V invertido, tá, que nada mais é do que o suporte duplo, aqui ele briga aqui, né, e pode vir buscar essa região aqui, né, ó, vamos ver se ele consegue vir ali e buscar o nosso alvo, tá, vamos tentar aqui um scalperzinho aqui, aliás, um scalperzinho aqui, aliás, um scalper não, né, galera, aqui ele tem bastante ponto aqui, né, ó, daqui até aqui são 17 pontinhos aí, né, olha lá, olha a porrada, vamos ver se ele vem buscar o nosso alvo ali, tá, olha lá, galera, olha a porrada, ó, rompeu a derivazinha, então, de alta que a gente acabou de ver aqui, ó, no gráfico de um minuto, porque que eu entrei e comprado aqui, então, ele tá segurando o suporte que a gente viu lá atrás nos 5 minutos, opa, lá que a gente viu lá naquele suporte lá de trás nos 5 minutos, né, os 5 minutos são o gráfico mais forte, então, ele fez aqui nos 5 minutos, é, dois testes nessa região de suporte, tá, e aqui, que é aquela região de suporte lá de trás, que a gente viu que lá, ele explodiu lá pra cima lá atrás, tá, e, e aqui no 1 minuto, ó, aqui no 1 minuto, ele também testou, ó, essa mesma região duas vezes, né, fez um suporte duplo, né, no formato da nossa letra V, aqui, invertido, e, além desse V invertido, ele fez a nossa derivazinha de baixo aqui, rompendo ela, né, ó, ó, fez aqui primeiro o, opa, fez aqui primeiro o nosso V invertido, né, quando ele trabalha aqui, a gente viu que ele pode chegar aqui, e, e, além disso, fez, e que é o suporte duplo, né, e, além disso, ele fez aqui a nossa derivazinha de alta, né, ó, rompendo ela aqui pra cima com esse candle de força, então, por isso que a gente entrou comprado, tá, ó, já chegou lá perto, já sentiu a pressão, a defesa vendedora, a resistência desse candle aqui, né, olha lá. Vamos ver se os compradores colocam um pouco mais de força. Aqui, ele fez, ó, o engolfo de alta, tá vendo, ó, nos 5 minutos. Olha o tamanho desse candle dos compradores, engolfando esse candle aqui dos vendedores, né, se a gente considerar o corpo dos dois, aqui também a gente tem o martelo, né, que é um, deixa um paviozão que é defesa compradora, aqui também outro pavio, né, defesa compradora com esse candle forte dos compradores, aqui outro pavio, defesa compradora também nesse suporte, tá, se a gente pegar esses 3 candles aqui, ó, a gente tem aqui também o estrela da manhã, tá, galera. Ó, é o padrão de candle pra alta, tá, então ele pode vir aqui fazer um pullback, né, é, após esse aqui pra poder voltar a descer depois, né, porque a tendência maior e mais forte, predominante, por enquanto, é de queda, tá, Mas também ele pode tentar romper aqui essa deriva de alta que a gente marcou aqui, tá, e vir buscar as máximas aqui em cima e depois tentar descer novamente, né. Agora, se ele romper aqui pra baixo aqui e pra baixo do canal, aí ele pode dar continuidade à queda ali, tá. Bom, vou dar uma pausa aqui, vou esperar um pouquinho, ver se ele vem aqui buscar o nosso alvo, tá, porque ele já tá brigando ali, beleza? Então vou pausar aqui e já volto com vocês. Fala, galera, beleza, ó, voltando aqui, ó lá, o mercado tá chegando ali no nosso alvo, nosso alvo tava aqui com 17 pontos, tá, eu aumentei aqui mais um pouquinho, estamos aqui com 25 pontos aqui, ó, né, vou falar pra vocês o porquê. Ó, 25 pontos, acabou de pegar o nosso alvo ali, show de bola, trade lindo aí, galera, que trade lindo, né, 25, 25 pontinhos, é, a gente viu aqui, ó, que então o mercado tinha feito aqui o nosso padrão V, né, e ele tinha a possibilidade de vir aqui, tá, ó, de buscar aqui, né, quando esse padrão V invertido acontece, beleza? Fora isso, a gente viu também que ele fez aqui a nossa derivazinha de alta, né, né, que seria isso daqui, ele rompeu, chegou até aqui perto do nosso alto, ficou faltando três pontos pra pegar o nosso alvo, aí ele voltou, fez um pullback, tá, pra baixo um pouquinho da nossa entrada e testou essa resistência, esse suporte aqui mais uma vez, tá, é, se ele rompeu, se ele tivesse rompido aqui pra baixo, eu ia estupar a operação, mas o que que aconteceu? Eu, eu, eu fiquei esperando que eu visse o que ia acontecendo, ó, ele subiu aqui, tá, desceu, certo, desceu, aí, fez aqui um teste duplo aqui, certo, voltou a subir de novo no pullback, tá, segurou uma resistência zinha aqui e voltou a descer de novo e fez um teste triplo aqui, tá vendo? Aí, nessa região de suporte aqui, que é aquela região de suporte lá dos 5 minutos que a gente viu bem forte, né, ele testa, então, bem forte, é, a terceira vez nessa região de suporte, né, quando a gente, quando a gente traça aqui, ó, a gente tem uma linha horizontal de suporte, tá vendo, ó, onde é que ele segurou uma, duas, três, tá vendo? E aqui ele fez um topo menor do que esse, tá, então a gente traça aqui esses topos, olha lá, quando a gente traça aqui esses topos, nós temos o que aqui formado? Um triângulo de baixa, tá, um triângulo de baixa, é, ele dá continuidade à queda, né, após, é, ele romper aqui pra baixo, né, e com que andas de força, pivores de alta e dá continuidade à queda anterior que ele já vinha. Só que, o que que ele fez? Ele rompeu aqui pra cima ao invés de romper pra baixo, ó, ele segurou aqui a terceira vez, fez aqui padrão de alta aqui, né, que andas de força pra alta e veio aqui, ó, e rompeu aqui com que andas de força, tá vendo, ó, acima do triângulo de baixa, tá vendo? Então esse triângulo de baixa que seria pra continuidade do movimento de queda que já vem aqui, se ele rompesse aqui pra baixo, né, como ele rompeu pra cima com que andas de força, ele acaba revertendo essa queda pra alta, tá, então por isso eu continuei aqui comprado e aí eu fui e aumentei o nosso álbum que estava aqui, ó, né, coloquei um pouco mais acima aqui pra 25 pontos na máxima aqui do dia, porque eu vi potencial pra isso, tá, ele rompeu o canal de baixa aqui pra cima, desfigurando, o triângulo de baixa, né, aqui pra cima, desfigurando ele, né, e, é, vi o potencial aqui, então, após esse rompimento com que andas de força, vi buscar a máxima aqui em cima, então eu aumentei o nosso álbum e coloquei ele em cima, perto da máxima, tá, olha lá, foi lá, buscou, tá testando a resistência ali, fez um topo duplo e pode fazer um pullback aqui agora, tá, então por isso que eu continuei ali, beleza? Quando ele rompe o triângulo de baixa pra cima, ele reverte essa baixazinha aqui pra uma alta e vem buscar a máxima do triângulo. Além disso, aqui nos 5 minutos, ele fez outro estrela da manhã aqui, tá, galera, ó, primeiro ele fez esse candle de força aqui, ó, né, os compradores nesse suporte, além disso, ele fez outro estrela da manhã aqui, ó, tá vendo, ó, então é o padrão de candle pra alta, tá, e a gente tem aqui esse, é, raro, é esse, essa deriva de alta acontecendo, se ele romper aqui, ele pode vir buscar as máximas aqui em cima, no rompimento aqui da congestão ou aqui, nessa máxima aqui da deriva, beleza? Além disso, aqui no 15 minutos, pessoal, pra gente finalizar, olha lá, ele tava segurando o suporte aqui, ó, ó, tá vendo, exatamente naquele suporte que a gente viu lá no 5 minutos, só que aqui no 15 minutos é maior e mais forte, exatamente aqui onde aí que ele fez mercado explodir lá pra cima, tá vendo? Então ele tava segurando o suporte aqui, tá, e também me deu a certeza, além daquilo que a gente viu ali no 1 minuto e no 5 minutos pra continuar comprado, tá, e fizemos aí um belo trade aí, beleza? 25 pontinhos, é, após ele romper o triângulo de baixa aqui, né, pra cima desse figurão dele nessa região de suporte, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, mas lembrando que a tendência maior, a força maior ainda é de queda, tá, ele, se ele romper a deriva aqui, ó, de alta, ele pode vir aqui buscar as máximas sim, né, fazer um topo duplo aqui, depois tentar descer novamente, agora, se ele romper, né, aqui pra baixo desse canal de baixa, que é a nossa deriva de alta aqui formando, né, ele pode dar continuidade, então, né, a essa queda aqui que ele já vem ali, né, ó, se ele romper aqui pra baixo, tá, ele pode dar continuidade, então, essa queda que ele já vem aqui, depois que ele romper esse canal de alta aqui e essa congestão, tá, aí, se ele romper aqui pra baixo, então, dessa deriva aqui, ele pode vir buscar as mínimas aqui pra baixo, né, aqui, né, ó, então, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado mais do estudo aí de hoje, uma bela pontuação, né, e eu espero que tenha ajudado vocês mais uma vez, mais um estudo de vocês aí, beleza, é, deixa aquele like pra gente, então, deixa eu pedir mais uma vez o seu like, não esquece aí, deixar o seu like pra ajudar a gente aqui, é o seu like nos mantém aqui de pé, e é o seu like e seu compartilhamento nas redes sociais, que além de manter a gente de pé pra botar esses conteúdos gratuitos, é que faz com que esse conteúdo chegue pra mais uma pessoa que está começando aí no mercado financeiro, está buscando aí este mesmo assunto, assim como você e eu, beleza, então, deixa o seu like pra ajudar a gente, é, compartilha nas redes sociais, e se não é inscrito, está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa aí aquele sininho de notificações, e selecionando a, todas as notificações, pra que você tenha certeza de receber, é, todas as nossas postagens quando a gente lançar aqui diariamente no canal, beleza, é isso aí, galera, sucesso a todos, fique com Deus, amanhã tem mais mercado pra gente encerrar a semana aí, beleza, até mais, sucesso!